Música Quase tudo pronto para o início de Brasil e Turquia Segundo jogo entre Brasil e Turquia na Copa 2002 Na primeira fase, 2 para o Brasil, 1 para a Turquia no jogo muito difícil Música Nielsen vai apitar o início do jogo, você viu Rakan Sucur, é agora Ronaldo Ele está esperando dar 8 e meia Luiz, exatamente, que faltam alguns segundos Agora sim, começam as emoções do jogo, tirou ponta direita Ele arranca em velocidade, Lúcio na grande área, tentou o toque para trás Grande jogada do Lúcio, zagueiro do Bayer Leverkusen Velho conhecido, portanto, dos turcos Tô demais, perdeu a dividida Basturk faz o toque Embry Tranquila, defesa de Marcos O Edmilson acabou de chamar a tenta Basturk Sucur Basturk Por via das dúvidas, o Roque parou a jogada Rivaldo pede na entrada da área, Roberto arrisca o chute cruzado Jogada em profundidade para o Henry E a falta do jogador turco Edmilson não gostou da entrada Sass Basturk Milsson dá a falta, falta a favor da seleção 9 no primeiro tempo, Fati Fazendo o cruzamento, o toque de cabeça, Marcos Grande defesa na cabeçada de Alpay Importante essa defesa do Marcos, né? No momento que precisou, ele apareceu O mundo age a coração, zero Brasil, zero Turquia Bola na pequena área, Marcos bem Do Cafu pediu, bola rolada Cafu, ficou cara a cara, bateu pro gol Rustu fez a defesa Quase entrou o chute do Cafu, Júnior Ele bateu bem Faz a ultrapassagem, Roberto no mano a mano Vem Brasil, no talento de Roberto Bateu no canto Na rede pelo lado de fora Duas finalizações perigosas, Júnior Vamos ver se daqui pra frente a gente consegue entrar Mais no vivo do jogo, né Luiz? As jogadas estão começando a aparecer A partir do momento que existe Tentativa da Turquia, chute cruzado Marcos acompanha Apenas tiro de meta para a seleção brasileira Aí Senol Gune Roberto Carlos Bola chega no Rivaldo Chegou a marcação dupla também Rivaldo se livra da marcação Bateu pro gol Ronaldo Rustu fazendo duas defesas Estava acreditando no lance Ronaldo Apostou no rebote de Rustu Na bomba de Rivaldo Quase o gol de Ronaldo A bola foi um pouquinho pro lado Aí não encaixou bem no pé dele Sass no mano a mano com Edmilson É perigoso o contra-ataque da Turquia Rock Júnior tocando pra trás Escanteio Sass demorou muito, né? Pra tocar Bola pra Ronaldo Na entrada da área Ajeitou Bateu de fora Entrando o Rakan Sucur Dominou o Sucur Capu muito bem na cobertura, Júnior Excelente a cobertura Como não tinha ninguém pra ele Um presente pra Rivaldo Ele domina Consegue o drible Falta Autoriza o juiz Roberto Vai soltar a bomba Capricha Roberto Na bomba Por baixo Não foi nem tão bomba assim Chute colocado Rustu fez a defesa No que foi a sexta finalização brasileira Nesse primeiro tempo Passamento para Hassan Sass Beto Que é com perigo Sass tocou no meio Ronaldo Ronaldo insiste na tabela Sobra do Rivaldo Rivaldo bateu Colocado Rustu Tem Dilson Rivaldo tem direito Dilson prendeu Tocou pro Rivaldo Bateu Rivaldo Passou muito perto Passou perto demais Gostei do Ronaldinho jogar essa bola pra dentro do gol agora Mesmo com um jogo parado Que é pra chamar Aí a bomba do Rivaldo Essa tirou tinta da trave Olha a reação do Perto bem atrás Cleberson Tirou a marcação de dois Faz o cruzamento pro Rivaldo Dividiu o Rivaldo Rustu Fica com a bola Rivaldo se apresenta Rivaldo Ameaçou o chute Driblou Rivaldo Com a perna direita Que não é a boa O Cafu pedia na direita Perto botar não Tem que botar mesmo Olha a sobra turca A jogada perigosa na entrada da área Uma falta muito perigosa O Gilberto puxou a camisa O Sass Parte pra cima ali do Roque Júnior Tá muito nervoso o Hassan Apita o juiz Henry Bateu a falta pra Turquia Sobre o gol de Marcos Marcos tava na jogada Tiro de meta para o Brasil Dominou na boa Vem o Roberto Puxou pro meio Roberto Carlos Ajeitou Bateu Rustu No meio do gol Roberto Carlos O cruzamento pro Ronaldo Rustu Edilson Tá jogando ele com o Rustu Ficou sentindo Júnior Fim de primeiro tempo Zero a zero Foi um resultado justo Muito equilibrado o jogo Mesmo assim A gente conseguiu Triar algumas outras Começam as emoções do segundo tempo Saída brasileira Com calma Com categoria Como o Júnior queria Saída de jogo com o Gilberto Tem mais qualidade Ronaldo Ronaldo Dentro da grande área Bateu de pico Gol É do Brasil Ronaldo De pico Ronaldo Rustu não acredita Ronaldo Um para o Brasil Zero para a Turquia Na saída rápida do Marcos Pro Gilberto Silva O primeiro drible Ronaldo pediu Recebeu Tendo empate Sass Bola perigosa No segundo pau Dá vala Pro meio Bola dominada Rivaldo Roberto vai fazendo Ultrapassagem Ah Rivaldo Calma O Gilberto A sobra é da Turquia Cruzamento fechado Marcos Ronaldo Com a bola dominada Rolou Pro Edilson Faz Edilson Pra fora Houve o desvio O Brasil ganha O escanteio Quase o segundo brasileiro Era hora pra matar o jogo Tinha a bola do Cafu também Só fez o toque pro Rivaldo Rivaldo protege com o corpo Falta A favor da seleção brasileira Falta do Tugai Derrubando o Rivaldo Vai soltar a bomba Partiu Roberto Carlos Caprichou na cobrança Houve o desvio na barreira Rustu Do jeito que ele gosta Na grande área Ronaldo ajeitou Rolou Olha o gol do Brasil Cleberson bateu Em cima do Rustu Cobrança fechada Marcos saiu do gol É Tranquilo Opa Agora Rivaldo Rustu estava adiantado Rivaldo bateu Essa bola era pro Edilson É lógico Até porque o Edilson Esperou sair da posição De impedimento Com a volta do zagueiro Turco Um pouco mais atrás No detalhe Ronaldo Disputando a sua terceira Copa do Mundo Foi campeão em 94 Talvez a gente precisasse Em campo Luizão Chamando Gilberto Manzis Marca o céu do gol O Edilson ficou sentindo Ali a tromba Manzis Com espaço livre Cruzamento Na bola Na direção do gol Deu um susto Na torcida brasileira Manzis Ele tentou cruzar Olha o toque Pro Manzis Estava livre o Manzis Contra os turcos Aqui na Ásia Mas vem o Brasil Denilson O Rustu está adiantado Era para matar o jogo O Filipão sabe disso Essa bola podia ser Também para o Luiz O atacante perigoso Saiu o cruzamento No segundo Pau Marcos Lindo giro de Rakan Sucur Está muito bem Marcos Uma tranquilidade Para a gente Para a torcida brasileira Na hora de botar O Ricardinho De repente Nesse jogo Manzis Roberto Carlos Fez a ultrapassagem Luizão na entrada da área Fez o toque Denilson mal Para definir Rivaldo Ajeitou Por cobertura Olha só Pro Rivaldo Ganhou a dividida Dividiu de novo Perdeu na sequência A sobre brasileira A sobre de Denilson Ele tributa o primeiro Encarna o segundo Denilson Do jeito que ele gosta Denilson Quarto gol Denilson Passa os principais gores Ele cai Já na falta E a Alemanha Devem fazer a final Da Copa 2002 Denilson Prendendo a bola Migrando Do jeito que o torcedor gosta E ganhando o escandeio Passamos Passamos Denilson A habilidade Três na marcação Ele perdeu Carou a marcação Tô pela frente Caiu E aí o Pula Roberto Carlos Fazendo o toque Pro Rivaldo Da entrada da área Rivaldo bateu Bola chega em Hassan Sars Toma cruzamento Mãozins Tiro de meta Júnior E ele aplica o fim do jogo Fim de jogo O Brasil está na final da Copa Brasil e Alemanha Brasil e Alemanha Fazem a final Tiro de meta Tiro de meta